No encontro no Palácio do Planalto, Mário Abdo Benítez convidou Michel Temer para sua posse no dia 15 de agosto. Ele vai comandar o país vizinho nos próximos cinco anos. Temer e Benítez conversaram também sobre temas da agenda de integração entre os dois países e os planos regional e internacional. Benítez escolheu o Brasil para fazer a primeira viagem internacional depois que venceu as eleições do dia 22 de abril. E essa escolha tem um significado importante. O Brasil é o principal parceiro econômico do Paraguai. Só no ano passado, o comércio entre os dois países chegou a 1 bilhão e 300 milhões de dólares, aumento de 12% em relação a 2016. Benítez disse que discutiu com Michel Temer sobre ações coordenadas para combater o crime organizado, como narcotráfico e lavagem de dinheiro. Esos lazos que podem permitir lutar mais eficientemente contra o crime organizado.